Vai ser bom demais, na bateria Jefferson Moura, no teclado Leandro Trote, contrabaixo Luan, guitarra 1 meu amigo Cadu, guitarra 2 Leo, no vocal Rock Dutra, com vocês a Super Banda Paralelo 14 A partir de agora, vocês irão fazer uma viagem ao Mundo da Música A partir de agora 14 Boa noite galera, vamos chegar juntos Quero ver todas as mãozinhas em cima comigo Quero ver essa galera está esperta Todo mundo passou energia para o palco A partir de agora, a partir de agora, vocês irão fazer uma viagem ao Mundo da Música Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!